Acabou de sair daqui alguém que evitou que o Porto hoje tivesse uma goleada no jogo em casa? Sem dúvida, ele fez um partidazo. A verdade é que se merecia o jogador do partido porque... Porque ele evitou praticamente 4, 5, 6 ocasiões claríssimas que a maioria de vezes deveriam ser gol e também os palos, ele evitou algum gol. Em jogos assim, o que é que é preciso ter para o Porto nunca perder a tranquilidade de ir em busca da vitória? Confiar no plano, no que estamos fazendo, no que estamos fazendo desde o início da pré-temporada e creo que estamos fazendo grandes partidos e hoje foi outro mais, hoje merecimos muito mais e, bueno, foi uma pena só quedar 2-1 e estar sofrendo um pouco ao final mas foi um grande partido de todos. A equipa vinha da primeira derrota da época em Alvalade depois houve uma pausa duas semanas e os jogadores não gostam de parar quando querem dar a volta a um mau resultado mas foi importante hoje voltar às vitórias. Sem dúvida. No Porto perder é algo que não suele passar e temos que intentar que passe o mínimo possível e o mais importante depois de uma derrota é voltar quanto antes a uma vitória. Houve duas semanas que se nos han feito um pouco largas por isso porque nos quedamos com uma mala sensação em Alvalade mas já voltamos e estamos muito fortes. No dia em que o Samu assinou pelo Porto também esteve aqui na zona de flash interview e deixou elogios ao jogador. Hoje está aqui outra vez no dia em que ele se estreia no Dragão e se estreia com um gol. O que é que ele estará a sentir neste momento? Pois muita emoção. Este é um campo incrível, uma aficiência incrível e que o seu primeiro partido entre e resolva o partido é muito importante para ele e para o equipe. Então, estou seguro que cogerá muita confiança e nos seguirá ajudando como hoje. Obrigado. Obrigado.